Seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula, então onde a gente vai ver como fazer a nossa automação de quando a pessoa responde a pesquisa que a gente fez, a gente está fazendo um lançamento de qualquer outro tipo de pesquisa, a gente então vai pegar essa informação do que a pessoa respondeu, do que o nosso lead respondeu e jogar para a nossa planilha de controle de leads, ou seja, uma planilha onde já tem a informação desse lead e eu só quero jogar essa informação que ela me deu nessa pesquisa, essas respostas, no caso, jogar lá para essa planilha na devida linha que ela tem o dado dela, ou seja, se ela está na linha 3, as informações do nome e do e-mail estão na linha 3, eu quero jogar essas respostas que ela me deu para essa linha 3 em suas determinadas colunas, tá? Então é isso que a gente vai ver nessa aula aqui e sem mais delongas, bora para a minha tela aqui. Ok, eu estou aqui na minha tela, como você pode ver, a gente tem aqui, vamos simular como se fosse um lançamento na realidade aqui, onde eu já estou capturando alguns leads aqui e você pode ver que aqui na nossa planilha tem 15 leads. Então aqui do começo até o final aqui tenho 15 leads e eu vou pegar justamente na automação aqui na linha 10 esse nome aqui, o nome 9, para eu ter esse e-mail aqui, onde eu vou desenvolver minha automação simulando que esse nome com esse e-mail aqui respondeu a minha pesquisa aqui. Então eu tenho informações aqui de uma coluna se ele respondeu a pesquisa e aqui eu tenho a pergunta que vai na minha pesquisa perguntando qual que é a renda desse contato, desse lead, tá bom? Então eu vou fazer esse seguinte esquema aqui com vocês, ok? Então esse tipo de planilha aqui você já sabe como montar, o que eu faço aqui na minha estrutura, por exemplo, é se eu estou fazendo um lançamento, por exemplo, eu já jogo a pessoa que se cadastrou no meu formulário, essas informações quando ele se cadastra, passa por uma automação no meu ActiveCampaign através de uma tag que a pessoa recebe e dispara essa automação e todos os dados dessa pessoa dentro da automação no Active, ele já joga aqui para mim. Então tem uma integração nativa do ActiveCampaign com a planilha do Google Sheets e isso tem uma aula específica aqui no curso que o Samuca fez sobre como jogar as informações do ActiveCampaign para a planilha depois que um usuário se cadastra, por exemplo, em um formulário, tá? Então isso daqui é bem simples de se fazer, dá uma olhada lá nessa aula se você ainda não sabe fazer isso, tá bom? Ok, então, nessa primeira aula aqui eu vou fazer a primeira variação dessa automação, que é quando a gente utiliza, por exemplo, um Google Forms, tá? Então o mais simples possível de uma pessoa fazer uma pesquisa, por exemplo, é utilizando o Google Forms, a maioria das pessoas ainda utilizam, apesar de eu aconselhar também fazer a pesquisa diretamente conforme na ativa do ActiveCampaign. A gente vai ter também uma aula sobre isso, se você já não tiver na plataforma, a gente já está montando e esquematizando, porque hoje em dia na nossa estrutura a gente faz a pesquisa direto conforme do ActiveCampaign, ok? Mas nessa primeira aula aqui, como eu falei, eu vou atentar somente ao Google Forms, ok? Então aqui eu vou criar um formulário do Google Forms, eu vou vir aqui em ferramentas, criar um formulário, tá? Ele vai criar aqui pra mim e automaticamente ele já vai criar pra mim também uma planilha, que é uma aba, melhor dizendo, nessa planilha com as respostas do formulário, tá bom? Ok, aqui eu vou deixar como tá e aqui eu vou fazer a minha pergunta lá. Qual a sua renda, ok? Vou deixar aqui ó, reais, vamos deixar duas opções, dois mil e aqui eu vou colocar, por exemplo, reais cinco mil, ok? Vamos ter essas duas opções aqui, você monta o seu formulário conforme você quiser colocar aqui, a estrutura vai ser a mesma, o conceito vai ser o mesmo, você só tenta a colocar bem certinho as opções aqui, porque se depois você colocar mais alguma opção, você tem que adaptar a tua automação, ok? Mas você tenta aí e faz bem desenvolvido o teu formulário, tá bom? Então, eu criei essa primeira pergunta aqui, o que eu vou fazer agora? O que eu coloco também aqui, pra eu ter essa informação, que essa informação é muito importante pra gente utilizar na nossa automação, que é justamente a pergunta aqui, onde eu vou dizer aqui ó, resposta curta e vou perguntar pra pessoa, qual o seu e-mail, tá? E aqui ela vai colocar o e-mail dela. Pode ocorrer casos em que ela coloque um outro e-mail, além do, por exemplo, do e-mail que ela cadastrou lá na nossa página de captura e depois foi pra planilha, a casos como esse. Isso aqui já pode ser tratado, por exemplo, quando a gente utiliza um form nativo do ActiveCampaign pra fazer a pesquisa, como a gente utiliza a nossa estrutura. Então, isso é uma das vantagens de você utilizar, por exemplo, o form nativo, que você consegue passar e associar, digamos assim, o e-mail que tá lá no ActiveCampaign e passar pra esse form nativo do ActiveCampaign. E ele já vai fazer esse cruzamento e entender que é a mesma pessoa, ok? Ok, criado então, eu vou dar um enviar aqui, tá? E eu vou pegar o link desse formulário aqui, tá bom? Copiar aqui, beleza? E você pode ver aqui que na parte da nossa planilha, ele já criou também automaticamente essa pergunta mais que a gente criou ali perguntando o seu e-mail, ok? Então, aqui eu vou entrar nessa página que ele me deu pra eu responder a pesquisa. Você pode ver que também ele já associa o e-mail se a pessoa estiver alugada, mas ele não manda essa informação pra nossa planilha. Então, é por isso que eu mantive essa pergunta aqui. Eu vou, então, colocar o meu e-mail aqui e vou colocar a minha renda aqui. Escolhi a primeira opção, enviar. E aqui, ele enviou aqui, sua resposta foi registrada. E aqui na planilha, ele já mandou, então, essa informação pra mim aqui, ok? Então, a gente já tem essa informação, já tem meio que essa automação, que na verdade não é automação, é um negócio nativo já do Google. Que já facilita muito nessa questão pra nós, tá bom? Então, agora, como é que eu vou fazer isso pra jogar pra minha automação e depois procurar esse lead aqui dentro, tá? Eu vou fazer, então, eu cadastrei meu e-mail aqui e eu vou cadastrar esse próximo e-mail aqui, tá bom? E pra fazer, então, essa automação, nós vamos utilizar o Pabli, ok? E como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou criar, então, um workflow. Vou colocar aqui, aula Google Forms. Coloquei aqui, aula Google Forms. Vou procurar aqui no nosso trigger, ou Google Forms. Selecionei aqui. O que ele vai dar pra gente, ó? New Response Received. O que é New Response Received? É quando você tem uma resposta e você recebe essa resposta, sim. Então, cada nova resposta, ele vai disparar essa automação pra gente, tá bom? Aqui ele vai dar uma série de informações pra você seguir como configurar essa automação, porque a gente vai precisar fazer um passo a mais aqui nesse caso, tá bom? E qual que é esse passo a mais? Eu vou voltar aqui na minha planilha e vou instalar uma extensão no Google Sheets, tá? Vou vir aqui em Extensões, Complementos, Instalar Complementos. É essa extensão que a gente vai instalar aqui, ó. Pabli Connect Webhooks. Então, você vem aqui em Instalar Complementos. Ele vai carregar pra mim essa janelinha aqui. E aqui eu vou visitar Pabli. Ele vai aparecer pra mim aqui, ó. É esse aqui, ó. Pabli Connect Webhooks. Instala ele aí e pronto, tá? Depois eu só vim aqui no mesmo local. Pabli Connect Webhooks. Inicia o Setup. Essa é a primeira opção aqui, ó. Ok. Ele abriu aqui pra nós a extensão. É como se fosse realmente um antigo Unix, só que é bem mais simples, né? E aqui a gente tem duas opções. Webhook URL e Trigger Column. Webhook URL, como você já tá pensando aí, é a informação, é o URL do Webhook que está na nossa automação que a gente vai colocar aqui, tá? Então, eu vou copiar essa informação e vou colar aqui. Que é pra onde ele vai enviar as informações que caírem na minha planilha. Ele vai enviar pra essa URL que vai receber nessa automação aqui, ok? Outra coisa importante pra você ver aqui, ó. É o Selected Sheet. Ou seja, é a aba selecionada onde o complemento do Pabli aqui vai ficar escutando. Ou seja, ele até colocou aqui pra nós que a selecionada está a respostas ao formulário 1. E é justamente essa aba mesmo que a gente tá recebendo as informações do nosso formulário. E é justamente essa aba que está correta, que eu quero analisar e ficar escutando sempre quando houver alguma informação e eu quero mandar pra minha automação, tá? Então, aqui tá correto a aba selecionada, beleza? Trigger Column, que é o nosso outro parâmetro aqui. O que ele vai ser? Ele vai ser a nossa última coluna que contém dados. Ou seja, o que é isso aqui? Se a gente for analisar aqui na nossa planilha, a gente tem dados até a coluna C. Até a coluna C eu tenho informações aqui que eu quero pegar. Ou seja, a minha coluna que vai disparar todas essas informações é justamente a coluna C. Porque aí o Pabli vai receber tanto a coluna C, quanto a B, quanto a A. Entendeu? Todas as informações dessas três colunas vão pra minha automação. Se eu colocasse, por exemplo, só a coluna A com o meu Trigger Column, ele só ia mandar esse dado aqui da data e hora, tá bom? Então, aqui eu vou enviar um teste. Ok? Enviou o teste aqui, ó. Ele até aparece aqui uma informação, não se preocupe que isso aqui não é um erro, apesar de estar em vermelho, né? Ele até diz aqui, ó. Dados enviados com sucesso. E também ele mostra o que ele enviou. Tá vendo que ele enviou a data, a hora, o valor e também o meu e-mail? Se eu for aqui no Pabli, ele vai estar aqui pra mim certinho nessas informações, ok? Então, eu vou dar um Submit aqui. Tá configurado, então, ó. Ele até diz aqui, ó. Setup configurado com sucesso, né? Configuração bem sucedida, beleza? Vou fechar aqui, então. E o próximo passo aqui em Extensões, eu vou rodar novamente. E vou vir aqui, ó. Em vez de Inicial Setup, eu vou colocar aqui, ó. Send on Event. Cliquei aqui. Ele vai executar novamente, só que ele não vai abrir nada. Se você for ver aqui novamente no plugin, ele tá com um checkzinho aqui. Que isso aqui tá ativo, tá bom? Isso aqui é só simplesmente pra você ver que tá ativo essa configuração. O que é essa configuração? É sempre quando houver algum movimento, ou seja, uma linha aqui for preenchida, ou melhor dizendo, quando a gente recebeu uma resposta lá do nosso formulário, ele vai enviar essa informação. Então, toda vez que uma linha for preenchida, uma resposta nova chegou, ele vai enviar pra nossa automação, ok? Beleza, então. Voltando pra minha automação aqui, ó. Eu vou recapturar essa resposta, tá? Pra gente fazer justamente o que eu disse que eu ia fazer no começo dessa aula, ok? Eu vou voltar aqui, enviar outra resposta, que eu quero colocar justamente aquele e-mail aqui, ó, do cara que respondeu, tá? Eu vou CTRL-C, CTRL-V aqui pra copiar. Vou colocar aqui esse e-mail e vou colocar aqui o valor, tá bom? E agora eu vou enviar essa informação. Você pode ver que ao enviar, ele vai registrar aqui na minha planilha, tá vendo? E-mail do cara que respondeu. E lá dentro do PAP, ele vai esperar aqui pra enviar essa informação até chegou aqui já, ó, e-mail do cara que respondeu. O valor e também a data e hora que ele respondeu. Então, a gente tem essas três opções aqui dentro, ok? E passando aqui pra nossa etapa, a gente precisa, então, colocar essa informação dentro aqui da nossa planilha geral. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar essa coluna de Respondeu Pesquisa pra sim, pra confirmar que a pessoa respondeu a pesquisa. E aqui no qual a sua renda, eu posso colocar a resposta que ele me deu, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Próxima etapa é Google Sheets, ok? Seleciono aqui. Vou, no Action Event aqui, eu vou selecionar um Lookup Spreadsheet Rows, que é essa etapa onde ele vai procurar informações na minha planilha. Vou salvar isso daqui, tá? Salvando. Vou vir aqui, selecionar, então, o Leads. E aqui, no Lookup Columns, que é o nosso terceiro parâmetro, eu vou colocar justamente a coluna onde ele tem que procurar a informação que eu vou passar pra ele. E essa informação vai ser o e-mail. O e-mail está na coluna D, ok? Vou colocar aqui, então, coluna D, pra ele procurar aqui. O valor que ele vai procurar, então, pra mim, é o e-mail da pessoa, ok? E aqui, eu posso deixar essas opções como tá, tá? E pra explicar um pouco sobre essas opções, o que que eu vou colocar aqui, ó? Include Headers em Response, ele vai ter que retornar, então, os cabeçalhos que ele encontrou. Ou seja, ele vai achar o e-mail aqui e vai retornar o cabeçalho e-mail também, pra dizer que ele encontrou dentro da coluna e-mail. Sort Value é como ele vai procurar na planilha. Então, o que que ele vai fazer aqui, ó? Se, por acaso, eu tivesse aqui e-mail do cara que respondeu nessa outra linha aqui, por exemplo, o que que ele ia fazer? Se eu deixar no Top, ele vai procurar no e-mail aqui e vai retornar essa informação da linha 10, tá? E se eu deixar no Bottom, ele vai retornar a informação da linha 17. Então, o Top, ele procura de cima pra baixo. Como se fosse isso, tá? Ele vai retornar o primeiro valor que ele encontrar aqui. E no Bottom, ele vai procurar de baixo pra cima e retornar o primeiro valor aqui, tá bom? Ok. Vou dar um Save & Send Test Request. Ele vai procurar pra mim essa informação, tá? E aqui, ele já recebeu essa informação. E você vê aqui que ele já me trouxe o nome 9, o sobrenome 9, o e-mail do cara que respondeu, o telefone dele e todas as outras informações aqui. E aqui também tem o qual a sua renda que não tá preenchido. E o mais importante é que ele também nos traz aqui a informação da linha que ele encontrou. Ou seja, a linha 10 que ele encontrou essa informação e tá correto aqui na linha 10, que essa informação está armazenada, ok? Próximo passo, então, como você sabe, é mais um Google Planilhas, onde a gente vai atualizar essas informações, tá? Google Spreadsheets. Action Event, então, a gente vai utilizar uma outra ação aqui, que é Update Row, ok? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um Connect, ele vai me trazer as minhas planilhas. Aqui no ar padrão, ele seleciona a planilha que eu tive uma última movimentação, que é essa planilha mesmo, a aula respondeu pesquisa. Row Index aqui, que é o nosso primeiro parâmetro que a gente tem que dar pra essa etapa. É justamente o número da linha que a gente quer atualizar. Então, seria aqui a nossa linha 10, ok? A gente tem esse parâmetro ali em cima. Vou selecionar, então, essa linha 10 aqui, ó, tá vendo? Selecionei. Aqui, eu não preciso mudar essas informações aqui, tá? Então, o que ele me diz aqui, ó? Deixe em branco este campo pra justamente pular e não alterar esse campo. Ele não vai substituir com um branco ou nada. É só você deixar em branco. E se você colocar, assim, por exemplo, o parâmetro blank, ele vai, sim, daí substituir o que tiver essa informação na célula por branco, por vazio, tá? Então, eu recomendo você deixar realmente em branco e não escrever nada, tá? Daí, ele vai pular essa informação, ok? E aqui, o que a gente quer mesmo é mudar, é o respondeu pesquisa, onde a gente vai colocar sim. E aqui, no qual a sua renda, eu vou colocar, então, a informação do que ele me respondeu lá dentro do meu Google Forms. Que é aqui, opa, não é aqui não. É na segunda etapa aqui que a gente tá. Então, na primeira etapa que tem essa informação da pessoa, tá vendo? Qual a sua renda? 5 mil. Eu vou selecionar, então, e vou dar um Save and Send Test Request, ok? Ele vai vir aqui, ó, e você pode ver aqui que ele já foi pra minha planilha, beleza? Outra coisa boa de você fazer aqui, ó, é selecionar a coluna L, onde tem a informação da minha pesquisa. Vim aqui em Formatar, Formatação Condicional. E aqui eu coloco, por exemplo, o texto contém, seleconter sim, eu deixo em verdinho e dou um negrito aqui. Se ele conter, então, dou um concluído também pra ele salvar essa informação. Vou adicionar outra regra aqui, o texto contém não. Vou deixar aqui um vermelho e vou colocar pra branco aqui essa informação, ok? E aqui eu dou um concluído. Aí já tá uma formatação pra você. Deixa eu só mudar essa cor aqui, por exemplo, pra ver. Aí, ó, tá concluída essa automação, então. Eu espero, então, que você tenha gostado dessa automação. Ela é bem simples de fazer, apesar de um pouco trabalhosa, mas depois que você monta aí é só você duplicar pros seus projetos, pra sua estrutura, tá bom? Eu espero, então, que você tenha realmente gostado e qualquer dúvida você comenta aqui embaixo. Então, até a próxima aula. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.